E se a casa cair Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóias, caras, nem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Obrigado.